O Campo de Gumbatão está com inscrições abertas para pessoas nascidas em 2005, que queiram fazer parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e que estejam matriculados pelo menos no primeiro ano do ensino médio. Os interessados terão entre os dias 23 e 27 de agosto, das 9 às 16 horas, para entregar a documentação aqui na sede da entidade. No site www.campicubatão.org.br, o candidato terá todas as informações necessárias para a documentação e inscrição. A ficha deverá estar preenchida de forma legível, bem como a documentação solicitada, pois a partir desses documentos é que a equipe irá iniciar a sua avaliação. Quando dá a entrega da documentação, o responsável deverá portar máscara de proteção facial, além de fazer o uso de álcool em gel já na entrada da sede, a fim de cumprir os protocolos de segurança contra a Covid-19. A direção do Campo solicita que os pais e candidatos não devem dormir em filas, nem fazer aglomeração, pois todos serão atendidos no período disponível. A direção do Campo solicita que os pais e candidatos não devem dormir em filas,